Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Erika Todo Dia. No vídeo de hoje eu vim fazer uma batalha de cremes. Será que vocês conseguem perceber que o meu cabelo está finalizado com produtos diferentes? E aí vocês que vão avaliar, vocês que vão falar qual lado em que vocês viram o resultado melhor. Mas antes disso, se você já gostou do tema desse vídeo, se você está curtindo ter vídeo por aqui todos os dias, já deixa o seu gostei porque isso ajuda demais do meu trabalho. Se inscreve aqui no canal se você for novo, se está gostando do conteúdo, tem muitas dicas legais para ajudar a cuidar do seu cabelo com autonomia. E me acompanha lá no Instagram porque eu também posto muito conteúdo e um pouco mais do meu dia a dia, um conteúdo exclusivo que você só vai acompanhar por lá. Então vamos lá pessoal, dessa vez eu não usei a toalha na cabeça para mostrar o resultado só a vocês no final, porque eu quero que vocês avaliem mesmo ao longo do vídeo qual lado você percebeu resultados melhores, tá bom? Os cremes que eu escolhi para essa batalha foram o Palmolive Cachos Livres e esse aqui é para as curvaturas 3 e esse para as curvaturas 4. Qual a diferença principal, além de ser indicado para curvaturas diferentes? Esse aqui para as curvaturas do tipo 3, ele tem extrato de coco e promete cabelos hidratados e sem frizz. Já o Cachos Livres para as curvaturas 4, ele tem extrato de babosa e promete um cabelo com brilho e definição. E eu gravei passo a passo da aplicação para contar um pouco mais para vocês sobre a textura desses produtos. Vocês vão assistir agora e daqui a pouquinho eu volto para contar para vocês qual lado eu preferi nessa batalha. Bom pessoal, eu dei início umidificando meu cabelo porque ele já estava bem seco e vocês sabem que dá para distribuir melhor o produto quando a gente umidifica. E aí em seguida eu vim dividindo ao meio e dividi bem certinho para conseguir diferenciar bem nessa batalha. E aí olha só, esses são os produtos, vou começar a aplicação. Ele tinha uma embalagem muito parecida, o que diferencia são as meninas porque mostra o cabelo de curvatura diferente e as propostas. Comecei aplicando o Cachos Livres para cabelos cacheados, vejam a textura. Um creme de leve para mediano, ele some nas mãos. A aplicação foi bem fácil, ele acaba emulsificando quando se mistura com a água, mas não deixa o cabelo pesado. E aí eu fui enluvando e fiz o mesmo processo da minha finalização atualizada, que é fitar o cabelo com a escova depois de enluvar com o produto e terminar essa fitagem selando as mechas com os dedos, que é a técnica do Declamp Method. E aí eu fiz a mesma coisa do outro lado, dessa vez com o Cachos Livres para curvatura 4. Apliquei a mesma quantidade, gente, vejam que eu peguei uma quantidade grande dos dois lados, só apliquei uma vez fazendo esse processo de enluvar e depois fitei as mechas da mesma forma dos dois lados para que não viesse ter um resultado diferente, para que eu viesse fazer uma coisa diferente. Não, fiz o mesmo processo dos dois lados e aí depois de realizar essa fitagem eu deixei secar naturalmente. E vejam só como ficou cada lado. Então vamos lá, pessoal. Agora que vocês viram toda a aplicação, todo o processo, vamos avaliar os dois lados e as propostas de cada produto. Embora eles sejam da mesma linha, né, Cachos Livres, mas as propostas são diferentes e para curvaturas diferentes. A única coisa que eles têm em comum, como eu falei para vocês ao longo da aplicação, é a textura, porque eles possuem uma textura de um creme bem levinho. E a gente tem essa impressão de que o resultado vai ser igual, que eles não se diferem muito. Então olha só, esse foi o lado onde eu finalizei com o Cachos Livres para cabelos de tipo 4. E esse foi o lado onde eu finalizei com o Cachos Livres para cabelos de curvatura 3, que é onde o meu cabelo se encaixa, o meu cabelo é 3B. Então vamos lá às principais diferenças. O Cachos Livres para o cabelo tipo 3, ele promete ser antifreeze. Como eu falei para vocês, eu acho que os produtos devem acabar com essa proposta de ser antifreeze, porque o cabelo natural tem freeze e produtos que vêm com essa promessa, eu sempre tenho a impressão de que eles causam mais freeze aos fios. Então se vocês observarem, olha só, ele está com bastante freeze nessa região aqui. E olhem que esse freeze não é uma região porosa do meu cabelo. Vejam só, ele não segurou bem o fio nessa parte e até mesmo em alguns fios da frente eu posso perceber uma concentração maior de freeze. Vejam. A segunda proposta desse produto é ser hidratante. Eu senti hidratação ao aplicar, mas assim, depois que ele secou, meu cabelo está muito macio, está muito leve. Inclusive é uma característica dos cremes leves, deixar o cabelo com menos definição, mais volume e mais suscetível a ter freeze. Então, embora ele tenha essa proposta de antifreeze, eu acredito que a leveza, né, ele não tem uma textura que seja suficiente para modelar o cacho, fazendo com que ele não perca a sua definição e fique frisado. Então, embora eu sinta essa maciez, o meu cabelo, ele ainda tem muita concentração de freeze. Então, à medida que eu vou pegando, que eu vou tocando, ele vai ficando ainda mais frisado. Então, ao fazer essa análise, vocês percebem que a proposta de ser antifreeze, o cachos livres para a curvatura 3, não é comprida. Então, agora vamos para esse lado do cachos livres para a curvatura 4. As promessas são cabelo com bastante brilho e definição. Vamos fazer essa análise. No geral, o meu cabelo, ele já é bem brilhoso por ter baixa porosidade. Vocês sabem disso, né? As cutículas são bem seladinhas, então isso faz com que ele tenha um brilho maior. E aí, o produto, ele promete intensificar esse brilho e trazer definição. Então, vamos fazer uma análise. Olha só a definição desse cacho. O meu cabelo, ele realmente tem essa curvatura. E aí, quando o creme, ele tende a modelar, essa curvatura é realçada. E eu percebi que o creme realmente ajudou na hora de definir. Além disso, eu sinto que o frizz do meu cabelo está bem contido e que os cachos estão mais definidos, comparado a esse lado aqui, onde há mais leveza e mais concentração de frizz. Certo que sim, há cachos definidos. Nós não podemos ser injustos nesse aspecto, porque há sim uma definição bonita. Porém, mais do que a definição, há uma quantidade maior de frizz e que é muito visível no cabelo. Se a gente for analisar esse lado, a gente percebe que não tem muito frizz. Até nessa região, onde ele é mais poroso, tem frizz, porém os cachos, eles estão definidos levemente. Vejam a diferença. Vou mostrar pra vocês. Percebem que há frizz, mas que ainda há definição? Diferente desse lado aqui, olha só, que os fios, eles parecem estar um pouco mais ásperos. Som alto, minha gente, no final do vídeo. Vocês me perdoam se eu gravar o final desse vídeo com esse som de fundo. Como eu estava falando, minha gente, há um frizz um pouco mais áspero do que desse lado aqui. Então, gente, o que eu posso dizer é que esse lado cumpriu melhor a sua promessa. Então, o que eu posso dizer pra vocês, gente, que embora eles tenham essa característica parecida de ter essa leveza, eu ainda assim prefiro esse lado aqui, porque ele está definido, tem um brilho bonito, está volumoso, mas é um volumoso que não tem esse frizz com aspecto áspero, como aconteceu com esse lado aqui, onde o frizz, ele prevalece além da definição. Mesmo que a proposta desse lado aqui não tenha sido de definição, um creme que é específico pra cabelos com curvatura, ele precisa sim ter em sua composição alguma coisa que venha realçar a definição natural do seu cabelo. E eu consigo perceber que desse lado, essa promessa, ela foi cumprida muito bem. Já desse outro aqui, nem tanto. Mas ambos os produtos trazem um resultado muito parecido de cabelo leve, com muito volume e que não segura o day after. Então, se você gosta de passar mais dias com o seu cabelo arrumadinho, sem precisar ter que estar revitalizando ou lavar com a frequência mais rápida, você não vai curtir muito esses produtos. Minha gente, eu tô gravando o vídeo revoltadíssima, porque eu não gosto de barulho nos meus vídeos. Mas enfim, né, vamos concluir. Eu não sei se a Palmolive já aumentou, mas alguns seguidores me disseram que esses produtos aqui, eles já possuem uma versão maior. Porque quando eu fiz a resenha desse aqui, quando eu deixava com o meu cabelo longo, foi uma das coisas que eu falei. Que não tem condição de você usar um creme de 150ml em um cabelo longo. Até mesmo em um curtinho, ele já acaba mais rápido. Então, eu acho que eles aumentaram, não sei. Pra mim, a quantidade não é legal. Eu acredito que um creme de 250ml, 300ml é uma opção ideal pra você passar um certo tempo usando. E é isso, gente. Essa foi a batalha de hoje. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já usaram esses produtos. E se vocês têm a mesma opinião que eu. Que esse resultado aqui foi melhor do que esse. E amanhã eu te espero aqui nesse mesmo horário. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.